Ora então malta, vamos lá para mais um Road Talk, já sabem como é que funciona, comentário com mais likes e com mais respostas, é o tema que eu aborto no próximo vídeo, e o comentário com mais likes no último, e com mais respostas a esse comentário, foi do extremo, o Nick tinha letras e números, mas eu acho que ele queria dizer extremo, e ele pergunta o que fazer nos motores mais pequenos do género 1300 TDI, 1400 TDI, isto nos motores diesel. Ora, o que fazer para modificar é exatamente o mesmo que os outros motores mais fortes, a potência irá ou não é ficar mais abaixo, porque o motor também é uma gama mais abaixo, motorizações mais baixas, mas eu estou a entender a pergunta como uma modificação mais básica para começar, só para o carro ficar mais, como se diria, desemborrado, para o carro desenvolver um bocadinho melhor. Então, a minha opinião, lembrando sempre, é as minhas opiniões, perguntam a mim, respondo eu, seria começar por uma eletrónica, numa casa de confiança, em que vos medem o carro, dá, imaginem, 100 cavalos, fazem a eletrónica, dá 120, 130, ou o que for, vão testar o carro, vão ver como é que ele funciona, e fazem, está ali a eletrónica à vossa medida, e testam o carro e dizem, sim senhor, isto assim está bom, a potência está a entrar onde eu queria, e a embreagem não treme, não está a forçar muito o binário em baixas, e é assim que eu quero. Se ainda assim, pois quiserem um toquezinho extra, podem sempre melhorar a admissão, por exemplo, um KPN de caixa, fazer uma puxada melhor à rua, para apanhar mais ar fresco, melhorar a linha de escape, dimensões maiores, há carros turbo, que mesmo assim a dimensão de escape é reduzida, e que aumentando um pouco o diâmetro, o fluxo é logo muito melhor, e o carro aumenta significativamente a potência, juntamente com a eletrónica e a admissão. Este PEC 3, admissão, eletrónica e modificação de escape, seja qual for o carro, mesmo esses motores mais pequenos, 1.4 TDI, 1.3 CDTI, vão sem dúvida, ficar mais divertidos, mais rápidos, se a eletrónica for bem feita, a andar em condição devagar, vai ficar a gastar menos, a andar rápido vai ficar a gastar mais, como é óbvio, mas em condição mais básica, devagarinho, tranquilo, vai ficar a gastar menos, se repito, se for numa casa em condições. Se for aquele chapa assim, que toma lá mais 30% de gasol para cima, aí a coisa complica, aí fica a fazer uma fumarada, fica a andar mais sem senhora, mas não fica, digamos, 100% eficiente. Tá malta, espero que tenham curtido mais este Road Talk, aqueles vídeos rápidos que eu faço a caminho do trabalho, a ouvir, uma boa maneira de conseguir entrar aqui em contacto convosco, tirar dúvidas, conhecer-vos melhor, vocês conhecerem-me a mim melhor. Já sabem, na descrição está as plataformas de apoio, o Facebook da página, qualquer mensagem que queiram é para a página ou mandem para o meu pessoal, que aquilo está alutado, não recebo mais nada, nem sequer vejo, porque não recebo. Mandem tudo para a página, para o e-mail, para marcar reviews, o que quer que seja, está aí tudo em baixo. Fiquem bem? GÁS!